Uma delegação organizada pelo governo de Minas está em Ourem, no centro de Portugal, para estreitar esses laços com o nosso país-mãe, né? E também fortalecer a amizade. Portugal e Minas têm em comum, ora pois, olhando para imagens de construções históricas portuguesas, dá até para confundir com Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas. Mas a relação luso-brasileira na área de turismo e também no comércio exterior ainda tem muito que avançar. Na religiosidade, por exemplo, o encontro já traz na bagagem algumas ideias. Há um conjunto de apostas de natureza mais objetiva, vou lhe dar um exemplo, a criação de um passaporte para turistas que passa por destinos religiosos, que naturalmente promove ou tenderá a promover uma maior mobilidade de turistas, de visitantes, entre os dois países, com ganhos e mais valias económicas e turísticas, sem dúvida, porque isso vai promover a circulação turística, mas também ganhando visibilidade para cada um dos locais. A gastronomia, a moda, a ciência e a inovação estão na pauta do encontro. O parlamentar português lembra da sintonia entre os dois países, o que facilita a criação de negócios. Portugal e o Brasil são países irmãos, falam a mesma língua, têm uma ligação afetiva profunda e têm uma carência de afetos um do outro. A expectativa é que o encontro multiplique as exportações de produtos tipicamente mineiros. Portugal é a porta da Europa. Para uma empresa brasileira, ter aqui uma super sala, ter aqui a sua sede em Portugal, significa ter a sede na Europa e estar aberta com a oportunidade de negócio aberta para 580 milhões de consumidores em toda a União Europeia. Portanto, há uma empresa que vai ter aqui pão de queijo, há outra empresa que tem pretensões a instalar-se na área do embalamento e comercialização do café, há empresas de cosmética, há empresas de moda que pretendem desenvolver projetos nessa natureza e há outras empresas que, não estando, digamos, vocacionadas para a realidade empresarial de Ourém, encontram na geografia de Ourém uma espécie de base para poderem crescer para outros locais. O quarto encontro, Ourém, Minas Gerais, acontece na cidade portuguesa até amanhã. Nos dias todos nós temos dado um momento deário para toda a Universidade de Ourém da't��. Então, nossa vamos levar para apenas um momento para o alÂng dassanh ou qualquer pessoa nem um momento com isso that 발�ain.